Magnitude, de Ana Cunha Magalhães, do livro Branda Brisa. Divina gota, iluminada luz, verão que chega qual dourado sol. Desce, desce pérolas sobre pérolas, reluzente tua forma reluz. És majestade na cadência tranquila, tranquila és na magnitude em prol, líquida e maravilhosa ilha, forte és rainha e fortaleza insólita. Mansa, mãe da natureza sofrível, calma por sabedoria divina, capaz e natural do inatingível. Vem da val braveza do onipotente, medonha na tempestade audaz, de Deus o soberano e onipresente.